Música que você gosta de ouvir, toca aqui As baixatas mais sensuais Que zumba que o leva à loucura E claro, a música que te vai levar à loucura E claro, o melhor da música nacional é R.S.G. Está ligado a nós, tocamos a música que você gosta de ouvir R.S.G. Oi, lembra-se disto? E disto? Tocamos as melhores músicas da rádio Estas e muitas outras você pode ouvir aqui na sua melhor web rádio Rádio Cantinho de Guifões Se está ligado a nós, então tocamos a música que você gosta de ouvir Rádio Cantinho de Guifões Estamos consigo 24 horas por dia 24 horas online Online 24 horas Ou seja, 24 horas online Agora mesmo acede às nossas plataformas digitais Online radiobox.com MyTurnerRadio RadiosOnline.pt Ou ainda pode visitar a nossa salinha de chat E não deixe de nos seguir também no Facebook em Rádio Cantinho de Guifões É isso mesmo E não deixe de nos seguir também no Facebook em Rádio Cantinho de Guifões Rádio Cantinho de Guifões Desde a cidade de Matozinhos, num simples clique e já está E vou lá, sei começar 6 horas Rádio Cantinho de Guifões Sempre com a melhor música para as comunidades portuguesas Tocamos o que é português E não só Olá Olá a todos Eu sou Eduardo Pereira Administrador e locutor da Rádio Cantinho de Guifões E venho desejar a todos vós e a toda a vossa família Um santo e feliz Natal e um próspero ano novo Com muita saúde, muita paz e muito amor Tenha boas pastas com a Rádio Cantinho de Guifões Música Se quer um pé na pulga e levá-la não E toda a atualidade informativa Nós temos uma relação que é uma relação de família Você pode acompanhar aqui na Rádio Cantinho de Guifões Haja alegria Todos os dias Com boa música Alegrar os corações Criar ouvintes Milhões de amigos Da nossa Rádio Cantinho de Guifões Haja alegria Todos os dias Com boa música Alegrar os corações Criar ouvintes Milhões de amigos Da nossa Rádio Cantinho de Guifões Senhoras e senhores Vai começar o programa de rádio que todos esperavam Agora mesmo, neste preciso momento, nesta hora Sons musicais Agora aqui na sua rádio Você vai poder assistir a um dos programas onde tudo pode acontecer Queremos sempre estar perto de si Agora Não, ligados Ligados, não é? Duh Queremos estar sempre ligados assim Participação dos ouvintes Participação dos ouvintes Boa disposição E a música que você gosta de ouvir Só com grandes êxitos Agora mesmo, sons musicais Com a apresentação e a realização de Eduardo Pereira Rádio Cantinho de Guifões Nós somos a rádio que você mais gosta Sons musicais Só, 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 só Com grandes êxitos Olá a todos que estão na sintonia da Rádio Cantinho de Guifões Muito, muito boa noite para todos Sejam bem-vindos a mais um programa de sons musicais Que vai até bem pertinho das 20 horas Programa de sons musicais que hoje Graças a estar à conversa com o cantor Necalopes Aceite desde já o convite para assistir a este programa de sons musicais Diretamente de Guifões Diretamente de Guifões Matosinhos para o mundo Desde já eu desejo a continuação de uma ótima tarde Tarde-noite de quarta-feira Já sabe que o meu nome é Eduardo Pereira Apresento e realizo este programa de sons musicais Pois é Venha daí comigo Até bem pertinho das 20 Com o programa sons musicais Mas para si O meu lá Boa noite A continuação de Feliz quarta-feira Prepare-se para uma viagem Para o mundo da música Rádio Como é o nome da rádio? Rádio Cantinho de Guifões Dezoito horas sete minutos Mais uma vez Muito boa noite para si Que está na nossa companhia Assim damos início a este programa de sons musicais Nada melhor que começamos com um tema Bem fresquinho O que posso lhe dizer É que no momento Digo A Rádio Cantinho de Guifões É a rádio privilegiada pelos artistas Pela primeira vez Pela primeira vez em rádio Uma das novas músicas de Necalopes Tem pelo título Mariana Oh Mariana Tu me falavas do nosso futuro Mariana Dizias ficar sempre ao meu lado Mariana Um certo dia deixei de te ver Mariana Tinhas partido para outro país Mariana Oh Mariana Nem me disseste adeus Nem me deste um último beijo Porque te posta em mar Oh Mariana Boa noite Eduardo Meca Lopes Muito boa noite Então boa noite amigo E boa noite também para todo o auditório Da Rádio Guifões Cantinho de Guifões De Matosinhos É um prazer Mais uma vez Espera aí Boa noite Meca Antes de mais Vamos começar isto do início Porque esta coisa não estava a sair lá para fora Porque eu esqueço-me de carregar aqui no botãozinho Percebes Que é para te mandar lá para fora Portanto Mas olha Estava a sair Estava Estava a sair Mas eu não te estava a ouvir Esse é que é o grande problema Oh Neca Boa noite Sejas bem-vindo Ao meu projeto Ao projeto que eu tive em mente E com a graça de Deus E a ajuda de amigos Consegui Realizar o meu sonho E abrir o meu próprio projeto Portanto Quero-te dar as boas-vindas À Rádio Cantinho de Guifões E ao meu grande amigo O Neca Lopes Como é que o senhor Neca Lopes Está nesse momento Sentado? Olha Ótimo Graças a Deus Um grande abraço mais uma vez Para todo o auditório E também um abraço para ti Pela 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 Que está a correr muito bem Pelos vistos Graças a Deus E espero E espero que assim continue O Neca Lopes Sim 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 continua Desculpa Continua Não Era só para desejar também A todos os que nos discutam Através de Das plataformas Digitais Em todo o mundo Nossos imigrantes Para quem eu mando um grande abraço Para a França Para todos os imigrantes de França E Suíça E da Alemanha Para todo o mundo Em geral Mas o abraço em especial Para a Suíça Não é? Porque está lá Sim Suíça e França Foi onde eu mais Sempre cantei E E continuo a ir Continuo a ir Graças a Deus Nós já vamos para esses lados Neca Lopes Antes de mais Quero-te agradecer O convite Por aceitar-se o convite Para estar aqui À conversa comigo Não é que Eu tivesse mudado De camisola Por assim dizer Não é? Para não estar a falar aqui nomes Que eu esqueço Os artistas E De vez em quando Quando posso Eu convido Certamente O artista Para estar comigo Artistas que já Eu próprio entrevistei Mas Hoje Convido novamente Estes artistas Para entrevistar Mas No meu projeto Portanto Neca Diz-me Como é que Eu já sei Mas há muita gente Que não sabe E não ouviu Como é que Como é que foi A tua passagem Ou neste caso Como é que foi Tu Soberviveres A dois anos Praticamente Que nós tivemos De pandemia Da Covid Não é? Onde os músicos Estiveram todos parados Sim Com certeza Foi um bocado difícil Para toda a gente E Em mim Não foge Não foge A regra Mas Mas conseguiu-se Conseguiu-se passar E as coisas Estão Estão Num bom caminho Olha Deu para fazer Muitas músicas É uma dessas Que ouvimos A Briana E outras Que vamos ouvir Mais duas Que vamos ouvir Deu para fazer Deu para cantar E para fazer Algumas músicas Também E ensaiar E entreter-me No meu estúdio No meu pequeno estúdio Até hoje Olha Graças a Deus Com saúde É o importante Na vida É a gente ter saúde E tudo bem A caminho É isso é verdade Depois De as portas Terem-se Averto Para o mundo Do espetáculo O Neca Lopes Não tem parado Não é? Sim Sim Tem corrido muito bem E o verão Foi excelente E está a começar Está a começar A ser Novamente Também o inverno Começar a aparecer Umas coisinhas boas Que é o importante É o importante Para nós Não Não é só O ganhar dinheiro Mas também O dar O dar continuação A esta carreira Para que a gente Também vá cantando E tendo O nosso público Sempre perto de nós Ainda há um bocado Falámos em dois países Que o Neca Lopes Conhece tão bem E frequenta Sempre Todos os anos Tirando aqueles dois anos Que tivemos O Covid Este ano Não foi exceção Este ano O Neca Foi A Suíça E também à França Não Ainda não fui Ainda não fui Mas ainda não fui Ainda não fui E quando Quando for Irei Aliás Eu já fui à Suíça Mas fui à Suíça Visitar a minha filha E não trabalhar Por isso Por isso Algo que eu estava a dizer O abraço Mais especial Para a Suíça Pois E então Talvez irei Irei breve Mas estou A ultimar Alguns contratos E depois E depois Serás avisado Desse projeto Mas Por este Nosso Portugal Mais propriamente Por essas zonas De Lisboa E não só E arredores O Neca Lopes Aí tem Vindo a trabalhar E com bastante força Sim, sim, sim Com certeza Eu não percebi bem A tua pergunta Desculpa Desta daqui Eu estava a dizer Que Essa Zona mais De Lisboa E os arredores Não é O Neca Lopes Tem vindo a trabalhar E bem Tirando Tirando A parte De Ainda O Neca Não ter ido Nem à Suíça Nem À França Mas Por cá No nosso país O Neca Tem Trabalhado Sim, sim Sim, com certeza Continuo a trabalhar Olha, por exemplo Sábado Sábado Tenho uma festinha Depois Vou ter Dia 27 Depois vou ter Várias coisas Já agendadas Algumas também Não posso dizer Porque são privadas E não adianta Não adianta Estar A falar Porque já Já está Casa cheia Já está Tudo programado E não E não Estar A divulgar Muito Mas Tem sido Muito bom Tem sido muito bom E vai continuar A ser Se quiser Porque Eu Tenho sempre Tenho sempre Muita 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 gente Que gosta de me ouvir E gosta de bailar Com as minhas cantigas E É, sem dúvida Neca Nós Há um ano Sensibilmente Atrás Nós Falamos no projeto Projeto esse Que não Não saiu De maneira Alguma Mesmo Por Por razões Fortes Que foi A pandemia Não é Pois Sem dúvida Este ano Este ano Há um bocado O Neca Teve O carinho E A dedicação De mandar Três temas Que há um bocado Estávamos a escutar A Sincera E depois ainda vamos ouvir Os outros dois Que é Há um bocado Estávamos a ouvir A Mariana E depois é A Sincera E tu és Fantástica Três temas Que faz parte Do projeto Que a gente Tinha falado Sim, sim Em princípio Em princípio Eu estou Para Para lançar Um disco Mas A minha editora Em princípio Será Será no próximo ano Talvez Talvez Na próxima Primavera Porque É para depois No verão Ele já estar Já estar Ouvido E já estar As pessoas Querem comprar Como diz Para dar o orelho Ora Ora É isto tudo E então Tem que fazer as coisas Na hora exata Para que Para que elas Deem certo Ah, claro Ó, Neca Eu sei Mas Sabes que há pessoas Que ainda Não Não sabem E Tu quantos anos É que tens De carreira? Trinta anos Trinta anos Tive 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 Oito anos A solo No início Depois Fiz um do Com a minha filha Durante 25 anos Com a Liliana E agora E agora Estou há 4 anos Outra vez A solo E graças a Deus Bem vivo Bem vivinho da Silva Como se costuma dizer E está a correr muito bem Porque Eu para casa Um bocado Andava aqui E falámos Em off E eu tinha-te dito Uma coisa Eu fui à pasta Porque vocês Podem não acreditar Eu Músicas Do Neca Lopes E eu se não tenho País Sem músicas Não tenho nada Sim Acredito que sim Porque Ela tem sempre O cuidado E especial carinho De quando faz Algo Ou grava algo Tem sempre Aquele cuidado Em me mandar A música Ou as músicas E eu Para casa Tinha ali Uma Coletânea Delos Para fazer Uma brincadeira Que até eram As músicas Que eu ia passar Mas eu fui À pasta Do Neca Lopes Onde tenho Os temas Todos Os temas Incluídos Até com A Liliana E fui lá Buscar Dois temas Que Sinceramente Eu nunca Os tinha passado Mas estive ali A ouvir Um pouco E estão aqui Dois temas Bem bonitos O Neca Mais a Liliana Na altura Quando formaram O Du Arrebentou Pelas costuras O Neca Já falou Sobre isso Com temas Que Alguns artistas Por aquilo Que o Neca Me disse Pediram Para gravar Não é? Sim Sem dúvida Eu não sei Quais temas Que estás a falar Mas Tive muitos temas Que nós gravamos Que fizeram Um grande sucesso E foram Regravados Por outros grupos Por outros artistas Também E continuaram a ter E ainda continuam Ainda continuam a ter Com novas roupagens Com novas roupagens Claro Porque antigamente Lá está O mundo vai Envolvendo Antigamente Trabalhava-se Com os instrumentos Que tínhamos E fazia-se a Orquestração Que a gente Poderia fazer Na altura Hoje Hoje é mais Sofisticado As coisas Fazem-se Coisas Mais britas Com certeza Que sim Mais melodiosas Mas Acredito Que na altura Fazia sucesso Mais rápido As músicas Criavam o sucesso Muito mais rápido Do que agora Talvez Pelas plataformas Digitais Internet E não sei quanto As coisas Não queriam Não queriam Aquele sucesso Que criavam Antigamente Mas tudo bem Tudo bem Eu se calhar Posso Posso Te dar a resposta A essa situação Porque sabes Que eu Ando no mundo Da música E vejo Porque antigamente Não era Qualquer um Que cantava E tocava É verdade É verdade Hoje em dia Hoje em dia Tu vais a um karaoke E se tiveres lá Meia dúzia de pessoas E dizer assim Epá Tens uma voz excelente Afinada e tudo Lança-te E qualquer um Hoje pode Cantar Antigamente Não era assim Pois não Porque antigamente As editoras Ainda Eram mais Rigorosas Que o que é hoje Porque hoje Sem dúvida Hoje Hoje tiveram Sessões do bolso Consegue gravar Consegue cantar E depois Mas é assim Muitos 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 E ainda bem Conseguem Conseguem Ter sucesso E vingar-se Na música Mas a maioria Fica pelo caminho Infelizmente Porque Não tem Não tem Muitos querem cantar Para serem cantores Nós temos exemplos Querem ser cantores À força E depois Acontece que Mas pronto O mercado O mercado Dá para todos Não é? Claro Dá Claro Claro Mas na altura Mas tem um tempo Tem uma duração Tem uma duração Infelizmente Para quem não tiver Para quem não tiver Um projeto E Bem feito E uma continuação É claro que Tem pouca duração Depois Há um caso Que nós E se bem Te recordas Nós falamos Numa das entrevistas Que quando Abrisse a porta Para o mundo Do espetáculo Após Covid E haver Muita guerra E entre Músicos E artistas E bandas E assim foi Só que Por exemplo Nós vamos Eu posso Dar um exemplo Epá E Porque é a realidade Tu vais Por exemplo Fazer um espetáculo Levas 500 euros Uma hipótese E se Sim Uma hipótese Não acontece isso Porque Quem gosta Quem gosta De mim E do trabalho Que eu faço Eu tive muitas festas Que fiz este ano E já tenho um contrato Para o ano outra vez Claro Há poucos dias Fiz um Fiz um Em agosto E Um dia já fizeram Um contrato outra vez E eu não fiz mais barato Por isso Mas repara numa coisa Não é que Tudo certo Mas por vezes Eles olham mais Eles olham mais Para o dinheiro Para o dinheiro Para a qualidade Pronto Depois 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 a festa Também tem Depois a festa Também vai ter Bastante sucesso Ou não Claro Tudo depende Logicamente Não é Mas deixamos isso À parte Que isso Os entendemos É com certeza Isto tínhamos conversa Até amanhã Ou depois da amanhã Ou se calhar Até chegar ao Natal Não sei Não sei Neca Diz uma coisa Temos aqui Três temas novos Um deles É verdade É o Mariana O Sincera E tu és Fantástica Estes três temas Estes três temas Como o Neca já falou Vão fazer parte Do novo trabalho Do Neca Lopes Que pode contar Se Deus quiser Se Deus quiser Sim Que podem contar Com quantos temas? No mínimo Serão 14 temas É Serão 14 temas O que irá levar O próximo disco Se Deus quiser Já escolheste o nome? Não Não Ainda não há Porque Eu prefiro Deixar isso Para depois A editora Também ter A sua Mas olha Para cá Dava-te já aqui Uma ideia Bola Era? Dava-te É bem aceito Depois pode Até calhar Dava-te isto Eu digo-te porquê Porque eu estive a falar Com um artista Também E disse-lhe assim Epá Já escolheste o nome Do teu novo trabalho? Diz ele Não Qual é a música Que mais destacas? E ele O Vida Real Então pronto Metes o Vida Real E há aqui uma música Que me chama bem a atenção Que é Tu és Fantástica Pois Não Esta música Está super Está Está assim Portanto Por isso é que eu digo Esta música chamou-me a atenção E eu por isso Perguntei-te Se já tinhas o título Para o CD Porque podia bem ser Como podia ser o Sincera Ou a Mariana Mas o nome que tem Aquele tema O És Fantástica Acho que ficaria bem Não sei Sim, sim Sem dúvida Sem dúvida Mas iremos ver Porque eu tenho Eu tenho Muitos temas Que têm também Um título forte E provavelmente Haverá outros Outros temas Que poderão ter Certículo Também De qualquer desmórdia Fica Fica E agradeço A tua opinião Porque é sempre bem-vinda E até pode Pode até vir É calhar Vamos ver Portanto É que eu estava a dizer E a pergunta Que eu digo É sempre Tens algum tema Tens algum tema Que vá destacar mais Como agora falaste Que tens outros temas fortes A gente acha que Por menos Na vida A gente é assim Quando quer uma coisa Nós vamos por aquilo Que a gente gosta Claro E se tens um tema E se tens um tema Em que Nesse álbum Que vais gravar Com 14 temas Se tens um tema Em que tu O destacas mais Pois Certamente O novo O nome Do novo trabalho Seria esse Certamente Sim, sim Com certeza Se fosse músculo Era isso que eu fazia Eu depois agradeço É que deixes passar A música toda Que é para Para os nossos ouvidos Eu gosto Ao auditório Da rádio E possam ouvir Na íntegra Essas canções Mas tu queres Que eu deixes passar Ou é Mentiras tuas? Não, não Não? Não Não percebesse Pronto Tenho ali um tema Do Neca Lopes E Liliana Que se chama Mentiras tuas Ah E tem aqui E queres que eu deixes Passar o tema Para os ouvintes Ou Ele te trai Ele te trai Está boa Essa foi Do último disco Ele te trai Eu sei Nós quando Nós quando Acabamos Esta pequena conversa Eu vou Levar a emissão Até Às 20 E posso-te garantir Que só vai passar Músicas do Neca Lopes Com a Liliana E também São músicas Do Neca Lopes A solo Até porque Tenho ali uma música Que há muita Boa gente Que gosta de ouvir O Neca Lopes O Neca Lopes Muita gente também pode Não? O Neca Lopes Veio ter comigo A perguntar-me Ei, Eduardo Dados-me descobrir E quem é o artista Que canta isto? E eu Claro Pronto Eu como sou amigo E como eles são meus amigos Eu fui pesquisar E disse-lhe a ele Andei uma data de tempo Mas consegui Consegui Olha E queres ouvir Queres ouvir a melhor Já há aqui Já há aqui Muita gente Que já anda a cantar Esta música Porque não ouviu a mim Porque não a conheciam É verdade Não a conheciam Mas essa música Essa música Além do artista Que eu te disse Que a tocava Eu vou-te dizer Outro artista Que a canta José Malhoa Ah, sim, sim Eu já sei Já sei E há outro artista Português Que também a canta Ah, pois é Há muitos artistas Pronto Claro Mas Não Essa do Anel de Brilhantes Foi mesmo Foi mesmo Pronto Uma risada Até mesmo Porque o Neca Lopes Vocês vão ficar a saber O Neca Lopes Ligou-me Ei, oi Eduardo Tens-te-me descobrir Vê se me descobres Quem é que canta esta música E não sei quem Não sei o que mais Eu, o Neca Calma que eu vou já procurar E assim foi Com certeza E assim foi Não sei se foi no mesmo dia Ou no dia a seguir Não, não foi Não foi no mesmo dia Ah, boa Ainda durou 3 ou 4 dias Só depois é que Eu disse O Neca Tens aqui a música Pronto A música é esta aí Proívora Pronto E ele então Gravou a música E está muito bem gravada Muito bem cantada Sim senhora Sem falta Sem 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 Ai agora parei no tempo Sem dúvida alguma Neca Correu, correu bem Agora O Neca Quero-te agradecer mais uma vez Por teres aceito o convite Para vir Obrigado eu também Ao meu projeto Já sabes Aquilo que eu dizia Com a camisola anterior Digo-te com a minha camisola Tens as portas Da Rádio Cantinho De Guifões Abertas Para divulgar os teus trabalhos Também E para sempre aquilo Que agradeço Para aquilo que tu precises Tanto é que eu É como eu digo Eu sou amigo E eles são meus amigos E eu pedi Uma entrada Ao Neca Lopes Para a rádio E ele fez-la E graças a Deus Tenho-a passado todos os dias Não só eu Como todos os locutores Passam O hino Que o Neca fez Por isso eu tenho Mais é que te agradecer Por isso E porque também estás pronto Sempre para ajudar Quando podes Não é claro Não vais deixar de estar a fazer Claro Sim Para fazer seja o que for Tudo a seu tempo Tudo no seu lugar E é assim que as coisas vão para a frente Neca Tens o microfone aberto Para te despedires Dos teus fãs Dos teus amigos E também tens os microfones abertos Porque certamente Aqueles microfones já não vais falar este ano Para desejar um bom Natal E um bom Ano Novo A todos aqueles que te seguem A todos os ouvintes E a toda a tua família Como tu queiras Estás à vontade Com certeza Pronto Olha Em primeiro lugar Quero agradecer-te a ti E pronto Pela 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 Esta oportunidade De fazermos E desenvolvermos aqui Estas músicas Desejar-te Também um Feliz Natal E um próximo Ano Novo E depois Quero mandar aqui Um grande abraço Mesmo De coração A todos os imigrantes Que sejam felizes E olha A vida São dois dias E a gente tem que Temos que vivê-la Da minha parte Eu quero desejar a ti A tua família A tua esposa A tua filha E a tua família A tua família Quero desejar um bom Natal Desejo-te também Um bom Ano Novo Sei que vais Não Estavas ocupado Mas ficaste desocupado Ah por isso Não Já estou Já estou Pronto Pronto Ainda bem Olha Podes dizer Se tiverem Que lá ir Podes dizer Onde é que vais atuar Se quiserem Olha Vende o teu peixe Que eu vendo o meu Estás à vontade Já sabes que é Eu sou assim Podes dizer Aonde vais estar a atuar A passagem de ano No Natal Vende o teu peixinho Que é para As pessoas irem Certo Há lugares Há lugares Já está lutado Já está cheio Mas cabe sempre mais um Sim 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 Com certeza Com certeza São meu vida Meu amigo Tudo de bom também E felicidades Para este projeto Para esta magnífica rádio E que tudo cora bem Mas na passagem de ano Já está cheio Estás lutado Sim sim Oh meu Deus Oh meu Deus Este homem Eu depois diz Este homem Que eu aceito E olha vê lá Ainda foi há dois dias Que fez o contrato Para a passagem de ano E já tem a passagem de ano Esgotada Houve alguma desistência Mas já apareceu logo a seguir Pronto Isso é bom Porque Sabes porquê que eu digo Que isso é bom É bom porque Sabem reconhecer E veem o valor Que o Necalops tem Porque se O Necalops Não tivesse valor Quando houve A desistência Da passagem de ano Do Necalops Também certamente Não iria haver Quem convidasse O Necalops Para fazer um espetáculo de ano De fim de ano Mas está visto E está aprovado Que o Necalops É um excelente artista E saiu um dia De um lado Mas no outro dia Já estava Agendado A passagem de ano Portanto Necalops Um feliz Natal Um excelente ano Novo Cheio de saúde Paz E com muitas músicas E que tenhas Muito sucesso Pela vida fora Não só A nível musical Mas também Pessoal E que O ano De 2023 Que te traga Muitos e muitos Espetáculos E a grande Bontade Desse novo trabalho Saí cá para fora Muito obrigado Olha Eu agradeço Eu agradeço E aquele grande abraço E até um dia deste Se Deus quiser Portanto Neca Vou-te convidar também A ouvir Estes temas Que eu tenho aqui É lógico Que eu ainda vou pôr Mais alguns A escutar Estes três temas novos Que vão fazer parte Do novo trabalho De Necalops Garanto-vos A vocês E eu não vou mentir Porque ele está aqui A Rádio Cantinho De Guilfões É a primeira rádio A passar estes temas Portanto Estão aqui Fresquinhos 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 Vamos escutar O tal tema Da Mariana O Sincera E também Tu és Fantástica Depois Eu lá escolho Então aqui Alguns temas Que certamente Irei pôr O Anel de Brilhantes E o Quem me vai falar De amor Esses São dois temas Que não posso Deixar de os passar Portanto Neca Convido-te também A assistir-se E ouvir-se o resto Da emissão Até às 20 Porque Muita música Muita música Do Necalops Vai rolar Um forte abraço Saúde Que é o que eu mais Te desejo Ok? Grande abraço amigo Obrigado Vamos então Escutar Necalops Até bem pertinho Das 20 horas São agora 18 horas 30 E 6 minutos Pois é E nós vamos continuar Então com a música Vamos escutar Lá está Os três Novos temas De Necalops Que ele fez A honra E o favor Que não é um favor De passar As músicas Para o meu e-mail Para eu Hoje Dar a estreia Destes Três novos temas O primeiro É a Mariana O segundo Será a Sincera E depois Lá está o outro Que ele Próprio Dedica a vocês todos Que é Tu és Fantástico Ok? Vamos lá então Escutar O tema De Mariana Ainda Recordo Esse teu lindo olhar Mariana A tua boca O teu doce beijar Mariana Tu foste o meu primeiro amor Mariana Tu foste a minha grande paixão Mariana Oh Mariana Tu me falavas Do nosso futuro Mariana Dizias ficar sempre Ao meu lado Mariana Um certo dia Deixei de te ver Mariana Mariana Tinhas partido Para um outro país Mariana Oh Mariana Nem me disseste adeus Nem me deste Um último beijo Porque te foste Embora Oh Mariana Mariana Como eu te queria ver E gostava de saber Como tu estás agora Oh Mariana Mariana Ainda recordo Esse teu lindo olhar Mariana A tua boca O teu doce beijar Mariana Mariana Tu foste o meu primeiro amor Mariana Tu foste a minha grande paixão Mariana Mariana Oh Mariana Oh Mariana Oh Mariana Tu me falavas Do nosso futuro Mariana Mariana Dizias ficar sempre Ao meu lado Mariana Mariana Um certo dia Um certo dia Deixei de te ver Mariana Mariana Tinhas partido Para um outro país Mariana Oh Mariana Nem me disseste Nem me disseste Adeus Nem me deste Um último beijo Porque te foste Embora Oh Mariana Como eu te queria ver E gostava de saber Como tu estás agora Oh Mariana Sincera Sincera Tu nunca foste sincera Cego de amor Eu sempre acreditei Nas tuas falsas mentiras Sincera Tu nunca foste sincera Agora Pois é Pois é A voz de Necalopes Sincera Tu nunca foste sincera Era mentira Quantas vezes tu disseste Que eu era tudo Para ti Era mentira Sincera Sincera Cego de amor Pensa bem Pensa bem Pensa bem Se tu me queres trocar por outro Pensa bem É ilusão Eu sempre acreditei Eu sempre acreditei Eu sempre acreditei Nas tuas falsas mentiras Sincera 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 Tu nunca Tu nunca foste sincera É A voz de Necalopes Tu és fantástica Pois é Este tema O próprio artista Dedica a todos vós Fantástica Fantástica Tu és uma mulher Fantástica Nunca deixes de ser Fantástica És uma mulher Fantástica Fantástica Tu és uma mulher Fantástica Nunca deixes de ser fantástica Tu és uma mulher fantástica Se eu te peço um beijo Tu dás-me compaixão Se eu te peço amor Tu não dizes que não Tu és fantástica Fantástica Sem ti eu não consigo mais viver Só tu és a minha razão de ser Fantástica Tu és uma mulher fantástica Nunca deixes de ser Fantástica Tu és uma mulher fantástica Fantástica Tu és uma mulher fantástica Nunca deixes de ser Fantástica Tu és uma mulher fantástica Se estás longe de mim É demais o meu sofrer Amor eu estou aqui Estou louco por te ver Tu és fantástica Fantástica Sem ti eu não consigo mais viver Só tu és a minha razão de ser Só tu és a minha razão de ser Fantástica Tu és uma mulher fantástica Fantástica Nunca deixes de ser Fantástica Tu és uma mulher fantástica Tu és uma mulher fantástica Fantástica Tu és uma mulher fantástica 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 Tu és uma mulher fantástica Nunca deixes de ser Fantástica Tu és uma mulher fantástica Fantástica Tu és uma mulher fantástica Nunca deixes de ser A voz de Necalops Hoje eu confesso E me apaixonei Mas nunca me entreguei Por marcas do passado Peço o teu perdão Chorando em solidão Eu sei que estava errado Agora eu já vi Quanto era feliz Por ter o teu amor De novo eu te peço Eu sei que não mereço Mas volta por favor Hoje eu confesso Que só eu fui o culpado Por tudo a quedar Não lutei pelo amor Da minha vida Agora eu sofro Sem estares a meu lado Eu confesso Que só eu fui o culpado Não que soube amar Sem ti já não sei viver E vou ficar Por ti sempre apaixonado Por ti sempre apaixonado Por ti me apaixonei Mas nunca me entreguei Por marcas do passado Eu peço o teu perdão Eu peço o teu perdão Chorando em solidão Pois sei que estava errado Agora eu já vi Quanto era feliz Por ter o teu amor De novo eu te peço Eu sei que não mereço Mas volta por favor Hoje eu confesso Que só eu fui o culpado Por tudo a quedar Não lutei pelo amor Da minha vida Agora eu sofro Sem estares a meu lado Eu confesso Que só eu fui o culpado Não que soube amar Sem ti já não sei viver E vou ficar Por ti sempre Apaixonado Hoje eu confesso Hoje eu confesso Que só eu fui o culpado Por tudo a quedar Não lutei pelo amor Da minha vida Agora eu sofro Sem estares a meu lado Eu confesso Que só eu fui o culpado Não que soube amar Sem ti já não sei viver E vou ficar Por ti sempre Apaixonado Pois é Aqui já é em dueto Nacalopes e Liliana Sua filha Mentiras tuas Dizes que meu amor Não é sério Isto é mentira Isto é mentira Dizes por aí Que não te quero Isto é mentira Isto é mentira Como podes falar Tanto assim Como podes pensar Desse jeito Ai se pudesses Entrar em mim Verias teu rosto No meu peito Dizes que meu amor É fingido Isto é mentira Isto é mentira E com o outro Estou comprometido Isto é mentira Isto é mentira Tenho o coração A reventar Porque não Acreditas em mim Deixa lá Este povo Falar E por favor Não penses assim Te quero tanto amor Não quero outro alguém Se de mim gostas Não ouças a mais ninguém Te quero tanto amor Contigo sou feliz Tu és o amor Que sempre na vida quis Como podes falar tanto assim Como podes pensar Deste jeito Ai se pudesses Entrar em mim Verias o teu rosto No meu peito Tenho o coração A reventar Porque não Acreditas em mim Deixa lá Este povo Falar Que por favor Não penses assim Te quero tanto amor Não quero outro alguém Se de mim gostas Não ouças a mais ninguém Te quero tanto amor Contigo sou feliz Tu és o amor Que sempre na vida quis Te quero tanto amor Não quero outro alguém Se de mim gostas Não ouças a mais ninguém Te quero tanto amor Te quero tanto amor Contigo sou feliz Tu és o amor Que sempre na vida quis Ele faz amor contigo Ele não é teu amigo Contigo ele só quer transa E nada mais Ah, pois é Ele te trai Que te adora Ama-te da boca Para fora Está na hora De dar fora Nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas Aqui da cidade O que me dói Acreditas nele Isso me dói Tu plantas sonhos Ele destrói Abre os teus olhos Ele não vale nada E enquanto eu fico por aí E enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite sem dormir Sonhando em tê-la Tu só pensas nele Ainda gostas dele E ele nem está aí para te ver Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo E tu finges que não me vês Ele te trai Todo mundo sabe Que ele te trai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas Aqui da cidade O que me dói Acreditas nele Isso me dói Tu plantas sonhos Ele destrói Abre os teus olhos Ele não vale nada E enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite sem dormir Sonhando em tê-la Tu só pensas nele Ainda gostas dele E ele nem está aí para te ver Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo E tu finges que não me vês A voz de Necalopes 18 horas 59 minutos Boa noite para si Que está na nossa companhia Não vale a pena Não senhora Não choro mais Não vale a pena Rios de lágrimas Eu chorei Uma centena E nada disso Adiantou Ela não volta E eu estou gastando O meu amor E não vale a pena Não vale a pena Viver chorando Por alguém que não me quer Chora comigo Chora comigo Meu violão Essa mulher Está-me matando de paixão E não vale a pena E não vale a pena Não vale a pena E não vale a pena Não vale a pena Viver chorando Viver chorando Por alguém que não me quer Chora comigo Meu violão Essa mulher Está-me matando de paixão E não vale a pena E não vale a pena Não vale a pena E não vale a pena Promessas Promessas E juras Já não aguento Já não aguento Estar longe De ti Vem pra ficar Amor Comigo Aqui Não quero mais Viver o amor Assim Quando tu não estás Estás longe De mim Já não aguento Estar longe De ti Vem pra ficar Amor Comigo Aqui Não quero mais Não quero mais viver Pra te ter aqui Se tu não vens Só quero chorar Não sei fingir Portanto te amar Já não suporto Mais a solidão Agora é tão grande Do meu coração Do meu coração Já não aguento Estar longe De ti Vem pra ficar Amor Comigo Aqui Não quero mais Viver o amor Assim Quando tu não estás Estás longe De mim Já não aguento Estar longe De ti Vem pra ficar Amor Comigo Aqui Não quero mais Viver o amor Assim Quando tu não estás Estás longe De mim O que seria Sem o teu amor O que eu faria Pra te ter aqui Se tu não vens Só quero chorar Não sei fingir Portanto te amar Já não suporto Mais a solidão Agora é tão grande Do meu coração Já não aguento Estar longe De ti Vem pra ficar Amor Comigo Aqui Não quero mais Viver o amor Assim Quando tu não estás Estás longe De mim Já não aguento Estar longe De ti Vem pra ficar Amor Comigo Aqui Não quero mais Viver o amor Assim Quando tu não estás Estás longe De mim Já não aguento Pois é Dezenove horas Cinco minutos Aí vem ela A Língua Aruda Uma Língua Aruda Descobriu Agora toda a gente Está sabendo Meu bem A nossa casa caiu Nosso romance Não é mais segredo Uma Língua Aruda Descobriu Agora toda a gente Está sabendo Meu bem A nossa casa caiu Desconfiei Que não ia dar certo Fiquei esperto Mas de nada Adiantou Eu fui amando Apaixonando Eu fui gostando A gente foi-se amando A gente se descuidou Estou com medo Acabou o nosso segredo Estamos na Língua do Fogo O Cuxicho começou Estou com medo Acabou o nosso segredo Estamos na Língua do Fogo O Cuxicho começou Nosso romance Não é mais segredo Uma Língua Aruda Descobriu Agora toda a gente Está sabendo Meu bem A nossa casa caiu Desconfiei Que não ia dar certo Fiquei esperto Mas de nada Adiantou Eu fui amando Apaixonando Eu fui gostando A gente foi-se amando A gente se descuidou Estou com medo Acabou o nosso segredo Estamos na Língua do Fogo O Cuxicho começou Nosso romance não é mais segredo Uma Língua Aruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem A nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma Língua Aruda descobriu Uma Língua Aruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem A nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma Língua Aruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem A nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma Língua Aruda descobriu Uma Língua Aruda descobriu Uma Língua Aruda descobriu Agora toda a gente está sabendo Meu bem A nossa casa caiu Meu bem A nossa casa caiu A Língua Aruda A voz de Liliana Necalopes e Liliana Desta vez A voz da filha Que pena Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Quando relembro o momento Que eu disse a Deus A sofrer Mas foi preciso e melhor Para mim e para ti também Porque teu ciúme impedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflitos por coisas banais Lamento mas infelizmente Lamento mas infelizmente O destino cruel Os golpes fatais Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo para mim O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflitos por coisas banais Lamento mas infelizmente Lamento mas infelizmente Lamento mas infelizmente O destino cruel Os golpes fatais Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo para mim Que pena Ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Que pena Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo para mim Que pena Que pena Que pena Mas És a mulher que eu amo És a mulher que eu amo Minha marchão És a mulher que tenho No coração És a mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ou ilusão És a mulher que eu amo Minha marchão És a mulher que eu tenho No coração És a mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ou ilusão Eu tenho a certeza Que te quero amar Amar eternamente E contigo ficar Eu quero ser feliz Amar e ser amado Quero-te ao pé de mim Porque estou apaixonado És a mulher que eu amo Minha marchão És a mulher que eu tenho No coração És a mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ou ilusão És a mulher que eu amo Minha marchão És a mulher que eu tenho No coração És a mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ao ouvir no sal O meu amor é grande Por ti minha querida E contigo eu sonho Sonho para a minha vida Não só quero amar E a Deus agradecer Por-te poder beijar E contigo viver Essa mulher que eu amo Minha paixão Essa mulher que eu tenho No coração Essa mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ou ilusão Essa mulher que eu amo Minha paixão Essa mulher que eu tenho No coração Essa mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ou ilusão Essa mulher que eu amo Minha paixão Essa mulher que eu tenho No coração És a mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ou ilusão Essa mulher que eu amo Minha paixão Essa mulher que eu tenho No coração Essa mulher que eu quero Para a minha vida És meu sonho Ou ilusão És a mulher que eu amo, minha paixão És a mulher que eu tenho no coração És a mulher que quero para a minha vida Eu sou uma ilusão Pois é, portas-te mal E vais para o quarto escuro Nada te obriga a não ser presa na sua vontade Simplesmente da sua vontade Os dois conhecem o código da sedução Os dois se arriscam a ser escravos sem querer amor A ser maestros da tentação Tornas-te louco e já te sabe um pouco A vais levando assim ao limite do sexo Tu claramente só queres sexo Um quarto escuro sem lugar a beijos Teu corpo é só viço e nada mais Ai, 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 muito sexo Tu claramente só queres sexo E o ar que respiras mostra isso Navegas na luxúria sem parar É excitante andar por toda esta paixão e delirante Ser clandestino neste grande furor De mil carícias e provocação Vais-te envolvendo e vais deixando-te mudar Dos teus instintos e o desejo explodir Já o melhor está por começar Tornas-te louco e já te sabe o pouco Vais lavando assim ao limite do sexo Tu claramente só queres sexo Um quarto escuro sem lugar a beijos Teu corpo é só disso e nada mais E muito sexo Tu claramente só queres sexo E o ar que respiras mostra isso Navegas na luxúria sem parar Sexo Tu claramente só queres sexo Um quarto escuro sem lugar a beijos Teu corpo é só disso e nada mais Ai, 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 ai Muito sexo Tu claramente só queres sexo E o ar que respiras mostra isso Navegas na luxúria sem parar E muito sexo Tu claramente só quer sexo Um quarto escuro sem lugar a beijos Teu corpo é só viciar a amar E muito sexo A voz da Necklops Não te posso amar Ou neste caso não posso amar-te Vou contar para vocês o que aconteceu Uma história de amor que passou comigo Uma mulher casada que se apaixonou E eu queria apenas ser só seu amigo Um filho nos braços e em casa o marido Aquela mulher tentava me iludir Fazer o que gostei Fazer aos outros Porque também não quero que façam comigo Não, por favor Deixa-me tranquilo Já és casada e tens um marido E os homens são todos iguais Se não te importas do teu marido Tens que lembrar-te do teu filho querido Um dia cresce e não conhece o pai Um dia cresce e não conhece o pai É toda hora assim que pudesse Ela fugiria sem o homem ver Sei que me amava mas eu não podia Estregar um lar que ia sofrer Fui obrigado a fugir dali Onde uma mulher vive à sua dor Acho que escutais isto acontece Quando se casam sem haver amor Não, por favor Deixa-me tranquilo Já és casada e tens um marido E os homens são todos iguais Se não te importas do teu marido Se não te importas do teu marido Tens que lembrar-te do teu filho querido Um dia cresce e não conhece o pai Não, por favor Deixa-me tranquilo Já és casada e tens um marido E os homens são todos iguais Se não te importas do teu marido Tens que lembrar-te do teu filho querido Um dia cresce e não conhece o pai Vou contar por vocês o que aconteceu Uma história de amor que passou comigo Uma mulher casada que se apaixonou E eu queria apenas ser só seu amigo Com um filho nos braços e em casa ao marido Aquela mulher tentava-me iludir Mas eu nunca gostei de fazer aos outros O que também não quero que façam comigo Não, por favor Deixa-me tranquilo Já és casada e tens um marido E os homens são todos iguais Se não te importas do teu marido Tens que lembrar-te do teu filho querido Um dia cresce e não conhece o pai Não, por favor Não, por favor Deixa-me tranquilo Já és casada e tens um marido E os homens são todos iguais Se não te importas do teu marido Tens que lembrar-te do teu filho querido Um dia cresce e não conhece o pai A voz de Necolops e Lilian Neste caso, a voz da filha Com um nó na garganta Com tristeza sem falar E naquele entardecer Nos olhamos sem chorar Quando já partia o trem Não podia ser verdade Se morria a nossa mãe E o sol ali a ver Aguentando o coração E com um nó na garganta Te disse adeus Com a alma em pedaços Perdi teu amor E com um nó na garganta E com um nó na garganta Te vi partir E ao sentir que te afastavas Pensei em morrer Não te quis Não te quis magoar Não é só a minha intenção Tu queria só a minha intenção Eu queria só a paixão Se eu puder esquecer Algum dia esta dor Algum dia esta dor E com um nó na garganta E com um nó na garganta Te disse adeus Com a alma em pedaços Perdi teu amor E com um nó na garganta Te vi partir Te vi partir E ao sentir que te afastavas Pensei em morrer Veja só o que me apronta O meu pensamento E minha imaginação Bateu na tua janela Imaginação Não é mais pura emoção Quando abriu Entrou no teu quarto Dançando contigo E beijou tua boca Botou fogo no teu coração E de tanto prazer Te deixou quase louca Incendiou a tua cama Teus amor contigo E adormeceu E eu que estava aqui sozinho Vi que era um sonho Quando amanheceu Nosceu com a minha cabeça Sinto o teu perfume Manhã de verão Agora estou apaixonado Vivo de lembranças E recordação Veja só o que me apronta O meu pensamento E minha imaginação Bateu Bateu na tua janela Bateu na tua janela Numa serenata Na mais pura emoção Quando abriu Entrou no teu quarto Dançando contigo E beijou tua boca Botou fogo no teu coração E de tanto prazer Te deixou quase louca Incendiou a tua cama Teus amor contigo E adormeceu E eu que estava aqui sozinho Vi que era um sonho Quando amanheceu Desceu com a minha cabeça Sinto o teu perfume Manhã de verão Agora estou apaixonado Vivo de lembranças E recordação Incendiou a tua cama Teus amor contigo E adormeceu E eu que estava aqui sozinho Vi que era um sonho Quando amanheceu Desceu com a minha cabeça Sinto o teu perfume Manhã de verão Agora estou apaixonado Vivo de lembranças E recordação Já todas me procuraram Se sou solteiro ou casado Porque ando por aí Muito bem acompanhado Uma é loira Outra é morena E é tudo o que um homem quer Qual será a sua pequena namorada Ou mulher Querem saber Querem saber Querem saber Pois sou repá solteiro Querem saber Elas Querem saber Quando for velho Quero ser um velho gaiteiro Querem saber Elas Querem saber Pois sou repá solteiro Querem saber Elas Querem saber Elas Quando for velho Quero ser um velho gaiteiro Quando passo pela rua, ai tanta mulher bonita Meu coração pula tudo, meu coração se agita De alegria vou dizendo, ai tanta mulher madura Se me caso já não tenho na vida tanta fartura Querem saber, elas, querem saber, pois sou um rapaz solteiro Querem saber, elas, querem saber, quando for velho quer ser um velho gaiteiro Querem saber, elas, querem saber, pois sou um rapaz solteiro Querem saber, elas, querem saber, quando for velho quer ser um velho gaiteiro Já todas me procuraram-se, sou solteiro ou casado Porque ando por aí, muito bem acompanhado Uma é loira, outra é morena e é tudo o que um homem quer Qual será a sua pequena namorada ou mulher? Querem saber, querem saber, querem saber Pois sou um rapaz solteiro Querem saber, querem saber Quando for velho, quer ser um velho reiteiro Querem saber, querem saber Pois sou um rapaz solteiro Querem saber, querem saber Quando for velho, quer ser um velho reiteiro Quando passo pela rua, ai tanta mulher bonita Meu coração pula, pula, meu coração se agita De alegria vou dizendo, ai tanta mulher madura Se por acaso já não tenho na vida tanta fartura Querem saber, elas, querem saber, elas Querem saber, pois sou o rapaz solteiro Querem saber, elas, querem saber Quando for velho quer ser um velho gaiteiro Querem saber, elas, querem saber, elas Querem saber, pois sou o rapaz solteiro Querem saber, elas, querem saber Quando for velho quer ser um velho gaiteiro Querem saber, elas, querem saber, elas Querem saber, pois sou o rapaz solteiro Querem saber, elas, querem saber Ai amor, como tu mudaste Já não lembras o dia em que casamos O aniversário do nosso casamento Já não lembras o dia em que faço anos Já esqueceste a alegria desse tempo Já não lembras de voltar a convidar-te Para festejar à luz da bela o nosso amor Já não lembras o jantar no restaurante Onde tu me oferecias uma flor Ai amor, como tu mudaste Ai amor, como estás agora Já não dizes olá querida Como dizias, dizias outra hora Ai amor, como tu mudaste Ai amor, como estás agora Nem sequer me dás um beijo Nem uma flor como fazias outra hora Já não lembras esses dias tão felizes Já não lembras esses dias tão felizes Que davam mais vida ao nosso amor Hoje nem tão pouco já me dizes Para ti eu te ofereço esta flor Já não lembras o dia em que casamos Ai amor, como estás agora Nem sequer me dás um beijo Nem uma flor como fazias outra hora Ai amor, como estás agora Nem sequer me dás um beijo Ai amor, como estás agora Ai amor, como estás agora Já não dizes olá querida Como dizias, dizias outra hora Ai amor, como tu mudaste Ai amor, como estás agora Nem sequer me dás um beijo Nem uma flor como fazias outra hora Ai amor, como tu mudaste Ai amor, como estás agora Já não dizes olá querida Como dizias, dizias Era segredo Era, deixou de ser Eu vou mudar o teu nome Para guardar em segredo Porque te amo e me amas Alguém devemos respeito Eu vou mudar o teu nome Por tanto ter extraído Agora te chamas glória Que será bem merecido Teremos de dar um beijo Escondidos pela lua Segredo do amor Segredo do amor Eu confesso Te quero como a nenhuma E posso mudar o teu nome E posso mudar o teu nome Mas nunca muda a história Te chamem como te chamem Para mim Para mim tu és a glória É segredo do amor Segredo do amor Segredo do amor Eu vou mudar o teu nome Para guardar em segredo Porque te amo Porque te amo e me amas Não devo ser indiscreto Eu vou mudar o teu nome Eu vou mudar o teu nome Mas diante Diante de toda a gente Diante de toda a gente Sou teu amigo Hoje eu digo Que castigo Que castigo Que castigo Eres secreto de amor Segredo Eres secreto de amor E posso mudar o teu nome Mas nunca muda a história Te chamem como te chamem Para mim tu és a glória Eres secreto Eres secreto de amor Segredo Eres secreto de amor Segredo Eres secreto de amor como era segredo deixou de ser agora vamos ter a arma de vingança eu fui usado como arma de vingança para fazer um balaço namorado e agora ele volta para você, você me deixa de lado eu fui usado como arma de vingança para fazer um balaço namorado e agora ele volta para você, você me deixa de lado seu namorado falhou e você me encontrou por aí dando sopa eu gamadão por você, fui beijar você logo na boca cada vez mais aumentou o louco amor que só estava em mim seu namorado voltou e você me deixou cantando assim seu namorado voltou e você me deixou cantando assim eu fui usado como arma de vingança para fazer um balaço namorado e agora ele volta para você, você me deixa de lado eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado e agora ele volta para você, você me deixa de lado para você, você me deixou eu é que fui o culpado de ter entrado em sua vida não acreditei que você fosse fazer aquilo que ida de me deixar pelo mundo sem mais um segundo para lhe amar agora estou cantando agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar agora estou cantando e mais tarde chorando só por lembrar eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado e agora ele volta para você, você me deixa de lado eu fui usado como arma de vingança para fazer o mal ao seu namorado e agora ele volta para você, você me deixa de lado eu fui usado para você, você me deixa Pois é, você deixou-me de lado E agora, quem me vai falar de amor? Eu te quero demasiado E me entrego sem medida Eu já tudo tenho dito Que eu vivo para ti És dona da minha vida Estou sofrendo há longos anos Amar assim é o inferno E por te querer assim Estar pendente de ti Muitas noites já não durmo Quem me vai falar de amor? Se eu sei quanto amo Desde o dia em que a vi Em seu corpo me perdi Por ela vivo e namorado Quem me vai falar de amor? Ao meu coração magoado Não me importa se sofri Se a minha vida eu perdi Quero estar sempre a seu lado Por isso não faço caso Há tantas coisas que me dizem Pois por um amor assim O que dizem por aí Não me deixa em cicatrizes Quem me vai falar de amor? Quem me vai falar de amor? Se eu sei quanto amo Desde o dia em que a vi Em seu corpo me perdi Por ela vivo e namorado Quem me vai falar de amor? Quem me vai falar de amor? Ao meu coração magoado Não me importa se sofri Se a minha vida eu perdi Quero estar sempre a seu lado Quero estar sempre a seu lado Pois antes E para terminar Este programa de sons musicais especial Necanops Aqui fica o Anel de Brilhantes Nesse dia te dei Tu Até deste um sorriso E disseste tão lindo Obrigado meu bem Mas Com o passar do tempo Eu olhava teu dedo E só vi um sinal Pensei que era por acaso Esquecimento ou coisa igual Só que hoje nem está marcado Por isso te faço a pergunta final Onde está O anel que eu te dei Nesse dia Onde está Essa joia de valor Sem fim Onde está O anel A provar Que eras minha Se não o tens usado É porque está acabado O teu amor por mim Eu Pedir-te em casamento E um Anel de Brilhantes Nesse dia Te dei Tu Até deste um sorriso E disseste tão lindo Obrigado meu bem Mas Com o passar do tempo Com o passar do tempo Eu olhava teu dedo E só vi um sinal Pensei que era por acaso Esquecimento ou coisa igual Só que hoje nem está marcado Por isso te faço a pergunta final Onde está Onde está O anel Que eu te dei Nesse dia Onde está Essa joia De valor Sem fim Onde está O anel A provar Que eras Minha Se não o tens usado É porque está acabado O teu amor por mim Onde está O anel Que eu te dei Nesse dia Onde está Essa joia De valor Sem fim Onde está O anel A provar Que eras Minha Se não o tens usado É porque está acabado O teu amor por mim Onde está O anel Que eu te dei Nesse dia Onde está O anel De valor O anel Sem fim Onde está O anel A provar Que eras Minha Se não o tens usado É porque está acabado O teu amor por mim Se não o tens usado É porque está acabado O teu amor por mim Onde está? Pois é, e assim chega ao fim Este programa de sons musicais Hoje, todo eu Inteirinho dedicado a Necalops Onde estivemos já a conversa Já sabe que foi para mim um prazer enorme Estar na sua companhia Espero que esta seleção de músicas de Necalops Tenha sido do seu inteiro agrado Desde já quero desejar a todos vós Um bom jantar Sejam-vos também uma santa e feliz noite Um bom feriado Obrigado pela companhia O meu nome é Eduardo Pereira Apresento e realizo este programa De sons musicais Assim, o meu lá Boa noite Até uma próxima oportunidade Uma próxima oportunidade Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau